O seguinte, tá um mapa lá, pra gente começar o papo, o Lênin colocou um mapa pro pessoal ver de onde fica El Salvador. O mais próximo de El Salvador que eu tive foi Costa Rica, na época que eu pegava onda ainda, mal, mas eu fui pra lá. Então fica na América Central, né? Eu queria que o professor, então, desse uma pincelada, né, a importância de El Salvador na parte geográfica, política. Como que é? O que é Salvador? Bom, então, pra começar, a gente tem que ter a noção que é um país bem pequeno, né? A América Central a gente divide em dois grandes eixos. A gente tem a parte insular, que é a parte das ilhas, tem ali Jamaica, Cuba, Haiti, República Dominicana. E tem essa parte que a gente chama de parte do ístimo, ou parte continental. Que geralmente apresenta os menores IDH, as bastante desigualdade social, índice de pobreza bem relevante, né? Essa região, El Salvador, que é o menor país, tem mais ou menos o tamanho de Sergipe, ou seja, é um estado pequenininho aqui do Brasil. É uma população de mais ou menos uns 6 milhões de habitantes, um pouco mais do que isso, e que tem como principal atividade econômica ainda o turismo, se bem que depois do crescimento das gangues foi muito afetado, claro, né, mas tem ali belas praias e tal, e as atividades econômicas ligadas ao setor primário. Como praticamente toda a América Latina, durante a Guerra Fria foi muito influenciado pelos Estados Unidos, até porque durante a Guerra Fria, principalmente por conta da Revolução Cubana, existiu medo dos Estados Unidos que outras guerrilhas socialistas, comunistas, assumissem o poder, então os americanos foram pouco a pouco ali, através de investimentos econômicos, financiamento de ditaduras, impedindo que essas guerrilhas assumissem o poder, né? No caso de El Salvador não é diferente. Tanto que, por exemplo, os governantes da América Central, inclusive de El Salvador, eles até eram apelidados de ou a República das Bananas, porque grande parte deles exporta banana mesmo, ou República dos Bananas, porque eles são subordinados, né, aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. A El Salvador, quando teve a ditadura militar, também foi um país que teve algumas guerrilhas, que tentaram tomar o poder, inclusive essa briga entre a ditadura militar em El Salvador e a guerrilha, é o que vai dar origem, depois dessa Guerra Civil na década de 90, aos dois partidos que disputavam o poder até a ascensão do Bukele, né, que é o Partido Arena, e o partido mais à esquerda, que é oriundo dessa guerrilha, e pós o final dessa Guerra Civil na década de 90, esperava-se que algum tipo de resolução fosse acontecer, enfim. Na verdade, muitas vezes até piorou um pouco a condição social, porque a ditadura deixou de ser financiada pelos Estados Unidos, e as guerrilhas não foram mais financiadas pela União Soviética, porque a União Soviética também financiava as guerrilhas comunistas ali. Então começou um caos civil, contando com uma série de... Porque durante a Guerra Civil, muitas pessoas foram expulsas também de El Salvador, e muitos deles acabaram indo, inclusive, para os Estados Unidos. Então, acaba a Guerra Fria, acaba o financiamento dos Estados Unidos, acaba o financiamento da União Soviética. Com isso, o Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos na época, ele faz uma política de deportação em massa, principalmente daqueles membros que estavam associados à criminalidade. Grande parte desses deportados vão para El Salvador. E aí, com a experiência das gangues norte-americanas, com aquele todo o know-how, eles começam a se estabelecer em El Salvador. Um país fragilizado, com desigualdade social, eles começam a cooptar grande parte da sociedade civil, enfim, e eles acabam dominando pela... É uma coisa muito impressionante, tá? Os números deles são um pouco díspares, mas vai de 80% a 90% do país. Nossa. Era dominado pelas gangues. Principalmente, né, porque você tinha o MS-13 e o Barrio 18, que eram as duas principais gangues ali, né, estabelecidas. E, desde então, a sensação de insegurança aumentou demais. Você tinha um país que tinha o pior índice de homicídios da América, assim, superando... Porque a América Latina é uma violência em si, né? El Salvador era um dos piores casos. A América Central, de maneira geral, ela funciona quase como se fosse uma espécie de corredor, um escoamento. Tem que pensar assim, ó. A América do Sul é a parte da produção das drogas. Então, você pega países como Bolívia, como Colômbia, Peru, recentemente até o Equador também, que é o aumento do narcotráfico, né? E a América Central, ela funciona como um corredor desse escoamento de droga. E essas gangues vão se aproveitando nessa necessidade de escoar pra conseguir captar dinheiro e dominar o país. Ou seja, você tinha, de fato, o presidente incomodando de 10% a 15% do país e o resto dominado pelas gangues. Essa foi a situação que fez o Naí Bukele assumir o poder. E... é Bukele? Bukele? É Bukele, né? Eu até falei pros amigos aqui antes que é Bukele. Ah, Bukele? Pela minha experiência lá, eu entendo que é Bukele. É Bukele, Bukele. Queria saber do Joel, então, essa parte que ele falou das gangues, né? Todo esse cenário que se armou lá em El Salvador e como tá agora. Cara, a gente tem nos anos 80, né? Essa bipolaridade em que o inimigo da segurança pública geralmente era o subversivo. Aqui no Ocidente e na América Latina era quem se propunha a ficar do lado da União Soviética ou ter um pensamento revolucionário. E depois que começa a dar a crise da União Soviética, se quebra, o inimigo da segurança pública passa a ser as gangues e o narcotráfico, né? E aí é exatamente o que o Marcílio falou, só vou complementar aqui, que esses jovens, eles saíram de lá, saíram ainda crianças, e eles iam pros Estados Unidos, muitos deles ficaram em Los Angeles, na Califórnia. E aí os caras aprenderam a se organizar em gangues e por uma questão identitária até de imigração, se juntaram lá e formaram essas duas gangues, que são duas gangues que foram formadas dentro dos Estados Unidos, tanto a bárrafa de 18, quanto a Mala Salvatrucha, que é a MS-13. Aí no governo Clinton, pra combater a criminalidade principalmente das gangues, com a explosão do crack, muitos estados norte-americanos, porque lá os estados podem fazer algumas publicações de legislação penal, no nosso caso, só a federação, eles começaram a adotar os três crimes você tá fora, que seria o quê? Você cometia um crime, por exemplo, o furto de uma Coca-Cola, um assalto a banco, e depois furtava uma nova Coca-Cola. O terceiro crime, você pegava uma pena só de prisão, muito grande, ou você era deportado, e começou essas deportações em massa pros países da América Central, não só aí ao Salvador. E cara, realmente isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito clara, que é a hora que a gente for começar. As gangues fizeram um processo de domínio de El Salvador. Não há como negar isso daí, a literatura não consegue negar de forma alguma isso. Quem disser isso, tá sendo negacionista da realidade. Lógico que El Salvador tentou tomar várias providências ao longo dos anos, prendeu 10 mil, 15 mil pessoas, 20 mil, 30 mil, mas do jeito que foi feito agora, neste momento, nunca, eu não tenho, eu não vi antes na história de El Salvador. Pra você ter uma noção, vou falar um pouquinho sobre as gangues, né? Tanto a MS-13, quanto a Barrio 18, mas outras gangues que tem lá, eles têm rituais bastante violentos. Tanto de controle da população, de cobrança de taxas da população por qualquer coisa que esses caras forem fazer, e mais do que isso, eles têm a cooptação obrigatória de crianças e adolescentes. É parecido com milícia? Tem alguma similaridade ou não? Eu acho que é, assim, tem uma similaridade, mas a milícia, ela não faz uma coação irresistível do recrutamento. As gangues, elas pegavam jovens dentro da casa, tiravam a força, tiravam, tatuavam e faziam ser militantes da própria gangue. Não é à toa que eles conseguiram tomar toda essa quantidade de território que eles tinham nesse processo. E aí, Vilela, eles não se apossaram apenas das atividades ilegais do país, eles se apossaram de atividades legais do país. Como? Ah, como, por exemplo, cobrança de taxa de ônibus, cobrança de taxa para morar, cobrança de taxa para andar na rua depois das 11 da noite. Tipo, se o PTU daqui fosse cobrado por uma gangue e é isso. Exatamente. Eu conversei com um salvadorenho e ele falou para mim que um parente dele teve duas filhas que foram violadas por membros de gangue e ele simplesmente não podia falar nada. Ele teve que ver isso acontecendo e os caras continuaram na esquina da casa dele. Então, o homem comum é muito difícil para o cara resistir esse tipo de coisa. É uma das barbaridades que acontecem com as gangues lá na questão de El Salvador. Então, a gente tem duas grandes gangues lá para a gente conseguir entender. A Bairro 18 e a MS-13. Que além de brigar entre elas, eles ainda oprimem parte da população. Uma parte gigantesca mesmo. E aí